Bota pra cima! Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Minha Vanessa eu vou te dar Ô Vanessa, come-me madeira Ô Vanessa, come-me madeira Ô Vanessa, acende a fome Ô Vanessa, come-me E ô Vanessa, come-me madeira Ô Vanessa, come-me madeira Ô Vanessa, come-me madeira Eu terminei com a Carolina e ela foi pra bagaceira Me deixou naquela pede e mais um B de bebedeira Eu sou desenrolado, não deixei maratão Ventei logo a Vanessa e fui porque eu sou João Depois fumo pro riacho, na manhã fazer pudeira Com aquela terra o pô Faleiade Cadê a madeira? Vanessa, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar Minha Vanessa, eu vou te dar Ô Vanessa, come-me madeira Tome, me batira, me batira Tome, me batira, me batira Acende a fomeira Vai, Foneira! E o Ronesa E o Ronesa Tome, que tome, que tome E o Ronesa Acende a fomeira! O chupolém me desce O menino bom O Nando, sou em Vindos, valeu A briga chegou Pega, tá com meu presente Vai, Foneira! Isso é real! Vai, Foneira! A briga chegou Tem cara de carrão, só quer tirar oga-oga Cara de carrão, mas gatinha vão atrás E eu não tenho carro, mas não sou nenhum otário Tem uma bike massa e uma neva pra curtir A metaleira do bó é babana, meu! É forró e o forró Querem minha gata, mas ela me considera Eu não tenho lugar, mas só tenho uma visita Não resisti a mim filho, não resisti a mim bonito Eu senti um cara lindo, eu senti um cara lindo O que eu queria era pra sempre te amar, mas tu não cresce Só sabe reclamar O que eu queria era pra sempre te amar, mas tu não cresce Só sabe reclamar Me perdeu Não quero mais viver Tu não passa de um liso e eu não quero mais você Me perdeu Não quero mais viver Tu não passa de um liso e eu não quero mais você Pra briga chegar Fernandinha Vá Pepper Vim Vito, vim. Mateus Vinho Petro, Anchel Vinho Cara de carrão, só quer tirar onda, onda Cara de carrão, mano gatinha vão atrás E eu não tenho carro, mas não sou nenhum otário Eu quero minha gata, mas ela me considera Eu não tenho carro, só tenho uma bicicleta Não existe homem bem, eu não existo homem bonito Eu senti um cara liso, eu senti um cara liso Tudo que eu queria era que eu sempre tinha Mas tu não cresce, só sabe reclamar O que eu queria era que eu sempre tinha Mas tu não cresce, só sabe reclamar Me perdeu, não quero mais te ver Com uma caça de Ulisse, eu não quero mais te ver Me perdeu, não quero mais te ver Com uma caça de Ulisse, eu não quero mais você O nome dela é Fernandinha Olha a metadeira Vai, vai, vai Obrigado Fernandinha Obrigado a Thalistre O nome dela é Fernandinha O nome do seu bebê nos carregos Agora vai, bora Para o Vitor Santos Olha a Thalistre Inspiração nos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque para pra refletir, se meu reflexo é você aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre estive, fosse nunca parei de voltar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra cá, junto, precisa... Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos sem se falar O nome dela é Vitor Santos O tempo que passamos juntos a ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perfecto, eu digo Há muito tempo eu não cresci, eu cresci contigo Tipo um balanço da rede sobre o céu estrelado Tipo um balanço da rede sobre o céu estrelado Tipo um balanço da rede sobre o céu estrelado Tipo um balanço da rede sobre o céu estrelado Pra ver que juntos estamos sem se falar Mais uma vez O nome dela é Vitor Santos Vai, Dalisson! A briga chegou! O que que é isso? Mudou tudo com o Dalisson Chega, Gavião, tá tudo diferente, filho Mas não se cala não, mas canta mesmo Vamos, Simão! O novo suíde do Sarendon É Tarlis, Play, Gavião É a banda do Tandatão Derrubando o túnel Aqui, vai! Andei falando muito, só que agora eu me calei Derruba! Achei que eu tava certo, só que agora Eu não sei Só que não tô nada, nada bem E se é Gavião! Eu tô sofrendo de novo E se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Gavião! Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter fim Porque você só queria o meu bem Só teria me ver E eu agir pelo dobro De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada, nada, nada bem Eu tô sofrendo de novo A metaleira do poeta ganadão É o Jojo, o Dieninho e o Gatinho É porra demais, meu Gavião! E você pede o meu amor Mas o que passou Mas o que passou eu não sei A menina quando eu conheci E pode ser só ilusão Confusão do coração Fernandinho, bota pra descer Deixa comigo, deixa comigo Se vai! Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu E não consegue gostar Joga pra cima Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão De paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão Então vocês diz pra mim Se já se vai Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível E você pede o meu amor Mas o que fazer Eu não sei Mas o que fazer eu não sei A menina Com bebezinha Vai, vai, vai E pode ser só confusão Ilusão do coração Essa é a banda do porta do Natal Vai, 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 vai Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu E não consegue gostar Vai, vai Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão Então vocês diz pra mim Diz assim, vai Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Com o Real e Dallas Play A briga é sucesso A briga é sucesso Simbora Obrigado, Pedro de este ano Obrigado, Dallas Play A briga é ser Já fiz moto de motel sentado em cima do E a vida por cima de mim Começando levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Baratando, sarrando E ela falou que ela é foda Que ela é muito experiente E vai tomar de costa Chama Olha que vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Também vai E joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Já fiz moto de motel sentado em cima do E a vida por cima de mim Com o sento levantando Já fiz moto de motel sentado em cima do E a vida por cima de mim Com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Vai, 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 vai Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Sarrando E ela falou que ela é foda Que ela é muito experiente E vai tomar de costa Olha que 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 vai tomar de costa Vai tomar de costa Vai tomar de costa Chama Vai, vai, vai Pra lançar meu negócio É o da Italiçã Branca, Lispic e o Playboy Faz um sinalzinho da vida Enxoca a mão pra cima e grita O nome dele é Leandro Que chata na guitarra E a mulherada tá na lancha Com o copão na mão Dançando naquele arraste aí Bebendo sem noção Eu já capotei E elas ainda tão de pé É muito complicado segurar essa mão Eu pego o black, faz o Johnny Abre o blue e leve E tome, tome, tome A mulherada tá bebendo igual os homens Toma, e toma, e toma Toma na boquinha 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 Amiga Jovem! Filha da puta! Joga pra cima O nome do sul Língu dos barulhos Chegada e pegou Bora, Tali Spence Faz um sinalzinho na amizade Você é babá, rapaz E é o que que é isso? A sovinha do baile Entrando em conflito Aqui entre elas Arrolando um abrigo Filmei, mei, mei O quark tem mais talento Quark sabe mais Joga, vai! E vai começar o combate Joga, vai! Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade 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 Soca, soca, toma Soca, soca, toma Bate nela daí E aí o que que é isso? A sovinha do pai de educação do encontrito Que entre elas tá rolando um atrito O pai que tem mais talento, o pai que sabe mais E vai começar o combate E aí o que é isso? A sovinha do pai de educação do encontrito E aí o que é isso? A sovinha do pai de educação do encontrito E aí o que é isso? A sovinha do pai de educação do encontrito E aí o que é isso? 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 Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Vou na parede É tanta saudade do meu peito Que invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tô no banho E saio a noite Novamente Quer te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi E com você Vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Amiga, eu cheguei, porra É com essa linda do pó É na pegada do salmão Chego do trabalho Tô no banho E saio a noite Novamente Vai te procurar Eu vou te procurar Eu penso em você Eu penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Cê tá lins bem Derruba E seus beijos Que no pensamento Que no pensamento ficou Será que meu momento Sente o mesmo Vai, 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 vai Olha quem ama quer estar sempre perto Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então porra Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não Garbou Garbou C..... Cartalena do Poeta danador Oh 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 O menino a gavião Oi sou Gavião, gaviões do porró Abre meu sangue Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que Não ficou Se a gavião virou O espelho Só brinca o carregal A nossa gavião É o tal espelho, gavião Se decida, se decida Ah, brinca eu cheguei Cê tá listeando E Fernandinha do Real Olha a pressão, sucesso Sim, a metadela nasceu Pra nossa filha Essa é a banda do poeta da ladrão Bora, vim, tubinho Bora, vim Bora, vim Já comei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a foto sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Fernandinha é o nome dela Isso é real Olha a pressão, hein Vai, danarão Vai, vai Cimar Abre, que eu cheguei Abre, abre Vai, Fernandinha, derruba tudo, filho Cimar a pressão, hein Diz que a mulher tem seu jeito de amar Diferente do homem, pode até se enganar Eu sei que quando rola sentimento Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Vai, fada, dita Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Chama na pegada, uma batida no ferrão Vai, finalizando Abre, que eu cheguei Cimar a pressão Cimar a pressão É o novo swing dos paradões Se eu sei, eu sei A briga, cheguei Peranguinha Vai, do que me A metade na sua Chama na pegada, uma batida no ferrão Se a paixão vem de sertão e esplê Abre e sai do meu Chama na pegada, vai, vai, vai Eu tinha tudo pra ser Só mais uma aventura sem amor A gente até já tinha combinado que não era nada sério Mas se tratando de amor Tudo é imprevisível O que era uma loucura se tornou uma aventura Uma obsessão E tudo começou com um olhar em você Mas depois de um beijo ficou diferente Eu senti no gosto, desejo no ar Eu descobri que a gente não escolhe o destino O seu colo às vezes parece um menino Querendo ter asas pra voar E era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando O que era só momento foi um simples passatempo Fez amor acontecer E era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando De um a dois O que era só momento foi um simples passatempo Se perdeu do amor que a gente fez O que era só momento foi um simples passatempo Se atalizou A briga chegou O novo suíbe nos paredou Vai, Vladilson Obrigado O novo suíbe nos paredou Vai, Vladilson O novo suíbe nos paredou E sou vaqueiro, nordestino, puxa a boia, não existe Eu sou o rei da vaquejada, puxa o doido de menino O que é de garrote, doido do carinhão Valeu, porra, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, porra, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, porra, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, porra, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, povo brasileiro E minha maior alegria é festa e abertação A meu Pai de Jesus Cristo peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita é minha perdição Valeu, porra, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, porra, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, porra, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, povo brasileiro Valeu, baqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu, baqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Loucura! Loucura e me chugada do doido É o seu gado, é o seu gado De gavião Ah, meus vinte, meu Deus Bota mais uma, bota Bota mais uma, de gavião, gado e dois Vamos! Taca no gelo, taca no gelo Vai! Seguro, sacana Empra a baklão e tal empresa derrubando tudo E assim o forró Pra que complicar? É desse jeito Ô, ímã do povo, é que quer! Para! Uza! Eu danço a rola pra dar reggae maior Não me importo o ritmo, arraso o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá Tô de corda toda pra lá de badica Eu tô numa boa e vou voltar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de badica Me dê a sua mão, precisa dançar Quero ver tristeza, vamos balançar É pra o mais cantado dos anos 90 Vai dar pra lá Tô de corda, tô de corda no meio do salão Tô de corda, tô de corda no meio do salão É o cabes e o gavião Quebra tudo meu sapato Simbolo Simbolo Mais uma Simbolo Eita, cara do raivão Eu tô muito danado Tô com medo de você É a banda do poeta O fim do bordão Aqui vai, 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 ei Eu amei demais E que me faz Essa paixão Campeão E eu gostei demais Ninguém me faz Essa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro muito bem Que eu te quis Que eu te quis Porque é solidão Ultimamente Que saudade Quando a gente Vem lá feliz A luz Que está Lua Você, Gabriel Você, Gabriel O rádio Não parava De tocar Nós dois Tocindo Lua Agora Só me resta Recordar Oh, Gabriel Já dá nada Já dá nada E sem o teu amor Já dá nada E toda a tristeza Tudo já passou Oh, Gabriel Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou É o gavião E o talo spray Eita, porra É suípa, mais de medo, bebê Vai, bude Obrigado, meu querido gavião Tamo junto, o talo spray Você é o cara, meu querido E tá Jogando a pegada Na bachina No fprão Se eu tava encerna Com a briga chorando Mais uma fernandinha Nós dois É sucesso, hein, bora E sai em querer Eu comecei me apaixonar Vai lá, sai, Fernandinha Vim por você Agora não tem jeito, não posso mais controlar E esse amor, amor, vem e vai de meu coração E por favor, eu tô daquele jeito Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, eu saberia o que fazer Eu não me entrego, não faço mente Qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, eu saberia o que fazer Eu não me entrego, não faço mente Qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer E calma, meu amor, prometo que você não vai se arragar Eu vou te dar o que quiser Porque eu sinto que esse nosso amor comigo Eu quero beijo, eu quero, eu quero, eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu sinto que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo Colo de menina Oh, Fernandinha, bota pra cora Vai, vai, vai Galera do Cora Cadena 2 É o novo sucesso dos peralhões Ah, Priscavizinho Vai 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 Música 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 Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, tô ator, tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Chama meu sabor O dor é o do swing e nos parede Música Música Eu tô de muito tempo acorrentado Me bateu Me bateu, uma vontade louca de me divertir Saí, reencontrar velhos amigos Nasci a tomar um chuve, relaxar Me distrair Curti a minha liberdade Agora eu tô solteiro, resolvi pensar em mim Já tava mesmo com saudade Na minha adolescência eu quero mais é ser feliz Por isso eu tô de boa Eu tô do jeito que eu sempre quis Eu tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Chama, chama Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Então você eu rodo no mundo Tudo em um segundo Eu perco a razão Eu peço um monte de viseira Fico na noiteira Por essa paixão Aqui, vai Eu sou louco por teu sorriso Tudo que eu preciso é com você sonhar Eu quero provar do teu beijo Sempre que te vejo Só pensa é te amar E desacenda E sou apaixonado por você E meu maior desejo é te ter E você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Olha que eu tô apaixonado por você O meu maior desejo é te ter Para você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Já vem Vai virou O telefone Derruba Já Vem pra puta Shhh Duda 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 A banda do poeta da Natal Pra cantar comigo Arthur Valdeiro Bora Sala Esplay No meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o Valdeste vira festa E já imaginou misturar a tradição Vaquejado é bom, imagina com São João A gente pula a ponteira E derruba a boi no chão Ô me canje que pamo é Toma que tu fulimão Nós grita a aventura Depois grita valeu Eu vou e me leva a noiva Da quadrilha pro meu caminhão Depois Vai ter fumaça com poeiro Lança por meu paredão Vaquejada com São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com São João Vai ser fumaça com poeiro Lança por meu paredão Vaquejada com São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com São João E no meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o Nordeste vira festa E já imaginou misturar a tradição Vaquejada é bom, imagina com São João A gente pula a fogueira E derruba a boi no chão Toma em canje que pamo é Toma pico com limão Nós grita a aventura Depois grita valeu Eu vou e me leva a noiva Da quadrilha pro meu caminhão Depois Fazer fumaça com poeiro Lança por meu paredão Vaquejada com São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com São João Vai ter fumaça com poeiro Lança por meu paredão Vaquejada com São João Cavalo correndo na pista E nós ouvindo o Gonzagão Vaquejada com São João Ei, 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 sapão Segura, segura, segura Deixa eu contar pro poeta aqui, dona Adão Aconteceu que eu fui descascado da porra Cheguei em casa a meu lado A mulher pegou meu celular Bacilei Já tinha tomado um bichinho pra ficar daquele jeito Mas não deu certo Mulher pegou meu celular Aí complicou pro meu lado Vou contar a história Veja o que aconteceu Chama aí, meu gol E olha, cheguei, bebo em casa O que é que eu vou dizer? Eu tava no X1 e me chamaram pra beber Enquanto eu dormia Ela fuçou meu Instagram E vi uma mensagem Que me comprometeu Oi, bebê Bora beber com minha família Tô chegando, cachorrão Espera aí que a gente vai ver As rapariga me chamando pra beber As rapariga me chamando pra beber Eu vou beber o louco Não quero nem saber Olha que eu vou beber o louco Não quero nem saber As rapariga me chamando pra beber As rapariga me chamando pra beber Eu vou beber o louco Não quero nem saber Olha que eu vou beber o louco Não quero nem saber, filha O Deus do Suílio do Floreto A mulher pegou, foi tudo Aí lá, cheguei, bebo em casa O que é que eu vou dizer? Eu tava no X1 e me chamaram pra beber Enquanto eu dormia Ela fuçou meu Instagram E vi uma mensagem Que me comprometeu Tô chegando cachorro, espera aí que a gente vai ver As raparigas me chamando pra beber As raparigas me chamando pra beber Eu vou beber o louco, não quero nem saber Olha que eu vou beber o louco, não quero nem saber E as raparigas me chamando pra beber, beber, beber Tu vai beber, filha Bebeiro louco, não quero nem saber Eu vou beber o louco, não quero nem saber Vai meu zapão, o que que é isso? A briga cheguei Aqui, vem, vem E neném, olha que eu te quero comigo Eu sei que eu tô na tua gatinha cozinha Te quero bem, ai Te quero bem, vem, 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 vem E neném, deixa de bobeira Foi de qualquer maneira Vai, vai E a vida é tão passageira Por isso vem, ai Agora vem pro zapão, chama, 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 vai Eu disse vem, neném, neném Vem, neném, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném, neném Vem, neném, neném Eu sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Sou a timidez que te faz Eu te amo, filha E pra ficar seguro você me oferece um abrigo Faz o teu encanto que me convém E dá, briná, 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 briná Eu disse vem, neném, 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 neném Chama, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Um rock superador 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 Um rock superador